A gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repar o dia de hoje. Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Santista, né gente? Santos, futebol clube, homenagem ao nosso querido Rei Pelé. Meu time, né gente? Santos, time do meu pai, aniversário dele hoje, 71 anos. Então não poderia ser um look diferente, né gente? Blusa do Santos, comprei no L. Siqueira, shortinho que ganhei de uma amiga minha e sapato que eu ganhei de um vizinho meu. Estou aqui com esse esmalte branco, né gente? E o vermelhinho nos pés da marca Brilho Ativo. Comprei lá na RM. Muito bom esse esmalte, gente. Eu amei. Então, né gente? Compartilhar com vocês também. Estou de chapinha, né gente? Como sempre. Estou com marquinha, cerquinha aqui, preto e branco. Eu comprei na RM. Estou com esse brinco branco aqui que eu comprei na Nova Ideia. E esse anel verde que eu ganhei da minha irmã Pri. E make up, né gente? Preto e branco, Santista, batom vermelho, blush e tudo mais. Fiz o tutorial pra vocês. Né gente? Vou falar pra vocês. Estou meio cansadinha aqui porque eu fiz bastante vídeo com meu pai. Ele até deu risada da quantidade de vídeo que a gente gravou, né gente? Falou que não servia pra ser repórter. E é meu excesso, né gente? Meu excesso é incrível, né? Então, né gente? Vou falar pra vocês também, né? Olha só, nosso querido amigo girassol já está se pondo, né gente? É uma pena, né? Nosso cabeçudo está indo embora. Falar pra vocês, né gente, que hoje está um tempo friozinho, também nublado, também escuro, né? Falar pra vocês uma reflexão também, né gente? Vamos aproveitar e fazer aquilo que a gente quer fazer porque a vida é curta. Ela é curta. Então, né gente? Falar pra vocês também, ontem não consegui postar nada na rede social, mas hoje eu vou tomar jeito, vou ter que postar, né gente? Porque é o aniversário do meu pai, preciso tomar a conta e postar. Preciso postar. Colocar isso na minha cabeça aqui. Sou uma pessoa muito ansiosa, então na hora que vejo eu já não consegui postar nada. Então, né gente? Falar pra vocês de novidades também pro dia de hoje. Hoje parece que vai passar Tower Story 4 na TV. Eu vou mais escutar do que assistir porque eu tenho que dar conta do aniversário do meu pai, né gente? Na rede social. Mas é um filme bastante interessante, bastante bacana, né? Falar pra vocês o que mais, gente, de novidades que temos para o dia de hoje. Hoje não tem janta porque é o aniversário do meu pai, né? Então, é só isso mesmo, né gente? Vai girar em torno do aniversário do meu pai. Então é isso, novidades da Ré para o dia de hoje. E é isso. E é isso.